Você falou do filme, ele está sendo reescrito, né? O roteiro, né? E tem alguns spoilers aí que a gente já sabe de ator, né? Que é o ator do Rickson. Existe algum spoiler aí que é permitido dar? Alguma coisa aí para deixar o pessoal feliz aqui? Olha, o que eu posso dizer, e também não tem problema, a la Robson Grace, né? Sem censura, né? É que nós conversamos bastante, mas há muitos anos, assim, eu e o Zé, lá em Toronto, o Zé foi filmar, que eu falei que ele foi filmar o Robocop, tá? Eu morava em Toronto, estudava em Toronto, escrevia a tese em Toronto e morava em Toronto. E, por coincidência, muitos filmes americanos, que o cara acha que é nos Estados Unidos, é filmado no Canadá, né? O cara, isso aqui é... Não, não, aquele é Canadá. É porque as cidades são parecidas, também é uma língua, e fica mais barato filmar, às vezes, no Canadá. Então, o Zé estava filmando num estúdio que era perto da minha casa, em Toronto. Então, a gente se encontrou, algumas vezes, num pub, num pub, para conversar várias coisas. E a gente tinha umas ideias. E, muitas vezes, essas ideias, eu acredito que o Zé vai usar. Porque eu, como o Fábio falou, você passa a conhecer o assunto, você é um profundo conhecedor. Aquilo faz parte da tua vida, né? Não tem jeito. Você respira aquilo 24 horas. Eu falei, Zé, você tem que fazer isso aqui, por exemplo, fazer uma parte só de uma eda no Japão, a gente tem que voltar para o Japão. Eu acho que vai ter isso. Estou no filme. Vai ser... Não vai ser só sobre o Rickson. É sobre o Rickson, mas vai ter sobre uma eda, vai ter sobre uma parte no Japão. Se eu não me engano, o Zé foi ao Japão, pesquisou profundamente, comprou direitos também de biógrafos do Maeda. Então, vai ter toda a parte japonesa, vai ter a parte brasileira. Vai ser... O filme promete ser muito interessante. Vai ter essas partes, porque isso é que é interessante também, botar isso. Fora para a vida de uma eda, já é um filme, né? Já é uma parte. Então, vai ter. Brasil, Estados Unidos, Japão, vai ter isso tudo. Que honra, né? Para você, que passou por todo esse trabalho, provavelmente trancado num quarto, meio escuro, que nem dizia o Tom Jobim, né? É só maluco, né? Vendo a praia aqui, treinando piano e você lá escreveu... Lá eu vendo a neve, né? Vendo a neve cair e os caras me apertando, falando, termina essa porcaria logo aí, que você está me mexendo com esse troço. Quem quer saber disso? O cara treinou há quantos anos com o Maeda? Se foi faixa preta, se não foi. O que ele aprendeu? Qual foi a técnica ali e tal? Guarda, não sei o que, treinando. E eu querendo saber de tudo, que nem um louco, né? E todo mundo me apertando, minha família me apertando desesperada, né? Se o cara não defende, não acaba isso, né? Isso aí não vai acabar nunca. Então, é uma pressão danada. E só você, porque não chega um momento, exatamente, Sandro, que você é um solitário. Solitário. Você é um solitário. É você contra o mundo, né? Todo mundo, pô, o que esse maluco está fazendo aí? Com esse troço aí, né? Então, o que é... E eu lá, mergulhado nos documentos, e se deixasse, eu estava até hoje. Eu ia falar isso, né? Que maluco, mas eu... Eu ia falar até hoje, eu ia ficar velhinho lá. Já que você pagou, já que você pagou. Eu ia mexendo nos arquivos. E a tese, e a tese, né? E o cara não sai nunca. Então, a minha defesa, quando eu falei, foi a força, né? Eles me obrigaram, né? Vou defender, eu caio fora. Minha bolsa acabou. Acabou a bolsa, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Porque eu estava sem dinheiro, já. Vai defender essa porcaria aí. Eu morri de fome, né? Então, aí, falei, então tá bom, vamos me defender. Vamos acabar isso aí. Então, é isso. Exatamente. O Fábio também sabe isso, que você vira um pesquisador. Você vira um trabalho solitário, ninguém te entende. Esse cara é um goido, um obcecado, né? É por aí, né? É por aí mesmo. Mas é o... Agora, o que é bom é isso, o que resulta, tá? Sim, sim. O resultado. A gente está falando aqui hoje, depois de tantos anos, sobre jiu-jitsu. As pessoas que hoje, e pelo mundo, nesse site, você vê o cara lá da Tailândia, de Bangladesh. Porque está em inglês, né? Isso é outra coisa também que ajuda, né? Se fosse em português, não teria mesmo o mesmo impacto. O cara é uma cidadezinha nos Estados Unidos, lá tem que procurar no mapa onde é que é, porque eu não sei onde é que é. Num buraco qualquer. Na China, e o cara lendo, ó, a tua tese foi legal, pô, que legal. Eu treino jiu-jitsu aqui, nesse fim de mundo aqui, e agora estou aprendendo muita coisa. As pessoas te deixam recado, sabe? Porque tem um lugar lá que você deixa recado, né? O cara é em Nova York. E aí você vai falando. São essas coisas que, é lógico, não tem retorno financeiro nenhum. Vamos dizer assim. Nada. Mas que te dá... É o contrário, você gasta, né? Isso. Então, retorno em termos de satisfação e falo assim, bom, não sou eu que vou ler esse troço, né? E que vai ficar esquecido por aí. E só para mais uma coisa, para terminar, a maioria... Uma coisa que eu tenho satisfação, talvez, de não ter me beneficiado tanto com a minha tese, como eu poderia, é que a maioria dessas teses que os caras escrevem, a gente sabe disso na academia, ninguém lê. Ninguém lê esse troço. Vai para uma prateleira qualquer, empoeirada, e ninguém vai ler. Nem a família do cara lê. É uma coisa ingrata, né? Um troço chato, um assunto que ninguém quer saber. O que esse cara foi escrever sobre isso, tantos anos. Então, eu tenho essa satisfação. A tese, ela lida com milhares de pessoas. Eu tenho milhares de acessos, mais do que muita gente que está aí dando aula em universidades famosas. O cara ficou louco, né? A minha tem muito mais acesso. Porque, justamente, eu vim trabalhar com uma coisa que não cresce. Todo mundo tem interesse nisso. Praticando-se. O jiu-jitsu é uma febre no mundo inteiro. Então, quer dizer, esse trabalho que foi feito lá atrás, pioneiro, ele dá resultado e parece que vai continuar dando. Senão, a gente não estaria aqui, na verdade. É isso? Já esqueceram já esse troço. Não vão nem falar mais nada. É, na verdade, Otufi, esse trabalho, lógico, tem resultado. Sim, ele pode ser menos aparente, mas ele tem, sim. E eu acho que o Sandro é uma dessas pessoas, tá? Eu também, dentro do possível. Eu acabei de achar aqui uma foto de... Acho que de 90 de junho... Não, desculpa, deixa eu achar aqui. De junho de 2016. Estou tentando achar aqui, rapaz, espera aí. Uma foto. Quando eu fiquei sabendo que o Otufi ia fazer uma... Estava fazendo já essa pesquisa, enfim. E ele foi fazer uma palestra no Rio de Janeiro sobre essa pesquisa. E foi, enfim... Acho que saiu na plataforma e não lembro. Foi bem antes disso, foi bem antes disso, Fábio. É... Não em 2016, não. Foi muito antes. É, aqui, acabei de achar, desculpa. Foi em 2006, né? No 7 de junho de 2009. Ah, então tá. O que aconteceu nesse fato aí, só para o Sandro entender? Eu descobri o trabalho do Otufi, já conhecia, mas eu fiquei sabendo que ele estava no Rio, passando, acho que fazendo uma visita, alguma coisa assim, ia fazer uma palestra lá. Não sei se foi no Rio, mas imediatamente eu arrumei o contato dele e falei com algumas federações aqui em São Paulo. O único que me atendeu imediatamente foi o nosso grande amigo, né? Mestre Moisés Murad, né? Moisés Murad, sim. É, presidente da Federação do Estado de São Paulo, da FESP. Eu falei, olha, ô, mestre, precisamos organizar uma palestra com esse cara. Esse cara tá defendendo uma tela. Esse cara sabe o que ele tá falando, pô. Vamos dar a resposta pra esse cara falar. Vamos, pô, se for a chá preta, tem que ouvir o que esse cara tem pra falar. E aí o mestre cedeu lá, a sede lá em Santana da FESP, né? Onde é a Academia Lótus. Foi, então, organizei lá a palestra. Aí o Otufi veio do Rio pra São Paulo, almoçando lá. Não sei se o Otufi vai lembrar almoçando. Isso, né? Liberdade. Oh, já tava com saudade. Oh, adoro a liberdade. E aí fizemos lá uma palestra, o Otufi deu uma palestra sensacional. O mestre Flávio Bering tava lá no dia. Exatamente, o mestre Flávio Bering tava lá. Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz, o do Sandro abrindo o canal dele pra esse tipo de tema, é que começa, aos poucos, a espalhar esse tipo de informação correta, bem estruturada. Você falou aí do nosso amigo Hildo Eros, que realmente é um grande pesquisador, pioneiro. Outro também... Um monstro, da história do judô da Amazônia. Um cara super esforçado, não tem nem o que falar dele. E outro cara que a gente também tem que falar, Otufi, é do nosso grande, já falecido, né? O sensei que escreveu, assim, na minha opinião, o mais estudou a história do judô, o Stanley Vigiro. O Stanley Vigiro tem o livro do Bom de Coma. Foi o primeiro livro do Bom de Coma. Falava do meu pai, escreveu o livro dele. O meu missionário, meu pai. O Stanley Vigiro. Eu estive na casa do sensei Stanley Vigiro, ele também era um desses obcecados, né? Isso. Quando não tinha internet. Quando não tinha internet. Não, não. Os caras eram realmente rato de arquivo mesmo. Todo esse povo aí realmente merece que a gente tire o chapéu. E eu vou só fazer uma nota aqui, tá, Fábio? Rapidamente, você falou dessa palestra que eu dei no Rio. Foi uma coisa engraçada. Isso era os primórdios ali. Eu estava começando a pesquisar tudo isso. Eu gosto de dar o nome aos dois, tá? Então, quem me convidou na época, hoje está nos Estados Unidos, em Chicago, do Brasil 021, o André Negão, tá? O André Negão... O outro filho fala aqui. Eu fui lá onde dava aula na Tijuca. E através do Denis também, eu conheci o André, o Denis Darzi, o André. E foi lá. Foi no tatame. Botamos calça de kimono, não sei o quê. E começamos a falar ali. O melhor estilo brasileiro. Exatamente. Totalmente improvisado. E o pessoal olhando. O que ele está falando? Mas isso que é importante, né, cara? O importante é que teve a oportunidade, né? Aí depois eu fui para São Paulo. Isso. E foi isso, não foi isso. Foi assim que começou, né? Eu tentar difundir, porque eu tinha esse desejo. Eu podia ser um cara falando assim, bom, eu vou escrever minha tese e acabou. Mas eu tinha interesse. E, além disso, que é para o pessoal, os praticantes de jiu-jitsu, que conhecessem a sua história, a história da arte marcial. Eu, para mim, eu continuo achando que isso foi importante, né? Talvez outras pessoas nem tanto. Mas eu acho, eu gosto de saber isso. Era uma das minhas curiosidades. quando eu praticava. E eu acho que de muita gente também. Então, eu quis compartilhar, na verdade, isso com o pessoal. Inclusive, a entrevista para o Tatame, como você falou, que dava aquela entrevista. E é lógico, que a maioria das pessoas estavam em assuntos mais acadêmicos, tinha uma certa dificuldade de acompanhar. Mas, de qualquer maneira, você vai divulgando, vai divulgando, sempre tem um ou outro que... É gradual, é processo gradual, né? É processo gradual. Então, é isso. Eu acho que isso é só. Eu acho que isso é só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL